Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, mano, aqui em algum lugar, nunca sei se é aqui ou se é aqui, mas deixa teu like, se inscreve se não for inscrito e seja muito bem-vindo ao canal, né? Lembrando que aqui vai ter live hoje, depois do meio-dia, uma hora aí, então cola aí que a gente vai fazer uma live conversando com inscritos, jogando, vai ser divertido, eu prometo! E tem mais de 1.300 vídeos pra vocês verem, beleza? Dado esse recadinho, galera, hoje a gente tá aqui com MHzinha, Sidino Beatie, com o tipo esparachim, Fat Second Time, que é o Sidnezinho no Beat, né, mano? Enfim, tamo aqui na estreia, já vamos mudar pra tela aqui. Ai, gente, vou botar a tela então, meu Deus do céu. Só vamos, mano. Deixa teu like, famíl, se inscreve aí. Uh, huh, yeah, yeah, é isso, que dá pra cima. Eu sou um espadachim, eu bacto é duas, fada, trabalho, tá devacinha, Deixa eu me dezenegame que eu salto, quanto eu tiro tá paulo Não se engane só porque eu não sei o nome da minha, 100 Doncucu. O que quero saber? Tava pipa canharona Deixa eu medir que ele é pia Que tiriquete é uma soya Olha meus chacas subindo Oito cada tá surgindo Sete, 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 swer Sete, sete, sete flows Mano que ideia errada Tô feita minha chama errada Eu sou um beijo sem calda Fada que suga teu chakra Game, game, game Tô tono, game Caraca, mais de seis Let's play, let's play, let's play Let's play, let's play Let's play, let's play Second time Óbvio que tem que ter o Levi né mano Vermelho tá na retina Ativo mande que eu charangão É o tempo de pegar na barrinha do espadachim Tô de cor, fura o set sem inveja a mim Camacube, Kiribox, retalha o seu time Com banca que peita minha banca pode fim Com os pés da negra sei que ela se ama Vê meu full counter já fica de cara É que divida em seu berg no meio na grande linha Tô soli me catando essa mina nessa fedinha Quarta forma o Chirro sei que cê não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rap Quarta retalha a fatia não dá nada Cada hit segura a porfura sequência pesada Eu te guardo também, cê fala de game Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem que de fato nós tem Habilidade pra seu dobo do game Passa a faca eu te deixo Todo arriscado que eu almejo Lança prato desde seis Só perfurando e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, ye Corto, eu corto, ah Corto, retalho, ye Parto, eu corto Eu sou um espadachinha De parto em duas bandas Na baila, corto a facinha Deixa eu me de Shinigami Que eu solo quando eu tiro o tapa Não se engane, só brigando Não sei o nome da minha zembacuto Me ataques na verra O cantor só tá que voltou, ye É o cara aqui embaixo, mano Fala com o Rony no boi Baby chama de grito Tô brigando repartindo Set, 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 line Set, 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 yeah Mano, que delícia, mano Meu Deus do céu Sidney Scarface, second time É mega happy, mano Parabéns aí, mano Enfim, famílio Que que foi isso, Brody Ali ó, primeiramente Eu peguei a estreia, né mano Vou tá apostando em primeira mão Acho que talvez eu seja o primeiro a apostar Então deixa muito like que eu fiz Correria aqui, mano E gente, sensacional, mano Tipo espadachinho Eu já quero a parte 2 Tipo espadachinho 2, mano E com certeza Eu tava, sabe Teve horas que eu tava concentrado Tentando adivinhar todos os animes Tinha Bleach Tinha One Pit One Pit, é legal, né One Punch Man Tinha Na verdade Tinha quase todos do Bleach Apareceu ali, né O Zarakempa Aquele Zarakempa Não sei o nome da Zanpacto Que daí Referências, né mano Referências O Kerito, né Dos World Art Online Mano, tinha muita coisa, mano Muita coisa Apareceu o Killer Bee Os Abusa Deixa eu ver Deixa eu ver mais O outro lado Que é tipo o irmão do Killer Bee Esqueci o nome, mano Esqueci o nome Mas vocês entenderam, né Espero que vocês tenham gostado, mano MH, Second Time e Sidney Os caras fizeram a fusão tripla Dessa vez, mano Sensacional Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Comenta aqui E já comenta qual o teu anime favorito, mano É Bleach É One Punch Man Sei lá, Dragon Ball Comenta aí qual o teu anime favorito Que apareceu no tipo espadachinho, beleza? Então deixa muito like Se inscreve no canal Lembrando, live hoje às 13 horas Depois do meio do dia, né? Então, valeu, falou e fui Se inscreve aí